O sol A de brilhar mais uma vez A luz A de chegar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero terrores pra ver A maldade desaparecer AIS 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 Música É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A malta de desaparecer O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de enxergar aos corações O mal Será que mata a sermente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor